2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Eita, muito bom. Agora, aqui, né, por cima. Parece um meio dele. Eita, três. Agora, aqui, muito bom. Eita, agora aqui, ó. Tomate essa cara aqui, ó. Matei. Por causa da bairro aqui, pessoal, eu tenho que criar aqui, é por fácil, gente, então eu só posso achar se for, para aceitar, viu, gente? Por quê? Por causa que eu só tenho um monte de bairro. Não, mas eu só tenho que achar. Ah, é. Eita. O cara, é mais do meio, cara. Vai. Eita. Eita, mesmo. Arruma boa. Essa arma aqui é boa. Agora, ele só tem que... Não tinha um cara grande, mas... Agora, só tem que tirar mais perto do que a própria gata, né, que a gata já é linda, cara. É. Agora, aqui, né, pessoal, aqui, ó. E aí, 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 ó. A mulherzinha nessa aqui, e depois... Muito legal, né, o jogo, então. Valeu, falou e até a próxima. A gente recomenda muito ele, viu, gente. E valeu, até a próxima. Falou. Até isso. E aí. E aí. Tchau.